Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de Algebra Linear. Hoje vamos estudar a aula 4 sobre escalonamento de um sistema linear. A estrutura da aula tem 3 partes. A parte 1 vamos falar sobre sistemas escalonados. A parte 2 vamos estudar sobre escalonamento de um sistema linear. E a parte 3 vamos ver um exemplo ilustrando o escalonamento de um sistema linear. A referência da aula é esse livro aqui de IEC, volume 4. Então na aula passada, você estudou o Teorema de Kramer, que trata para sistema onde o número de equações e o número de incógnitas são iguais. Porém, sabemos que fica bastante trabalhoso quando o número de incógnitas tem bem como o número de equações é grande. Por exemplo, num sistema de 5 equações e 5 incógnitas, você tem que calcular 6 determinantes de ordem 5. Então, muito trabalho. Então, hoje a gente vai estudar um método que chamamos o método de escalonamento. que a gente pode usar no caso, por exemplo, o caso aqui, o sistema de números de incógnitas e equações grandes. E também para o caso em que o número de incógnitas e o número de equações não são iguais. Então, vamos lá, gente. Primeiro, vamos ver o que é um sistema escalonado. Então, um sistema linear, onde em cada equação existe pelo menos um coeficiente não nulo e de toda forma escalonada ser o número de coeficientes nulos antes do primeiro coeficiente não nulo, aumenta de equação para equação. Por exemplo, no exemplo 1 aqui, veja bem, Aqui, na segunda equação, o coeficiente de x é 0. Então, na terceira equação, aumenta mais um coeficiente, que é coeficiente de y é 0. Na terceira equação aqui. Tá? E no exemplo 2 aqui, na segunda equação, Você tem os coeficientes de x e y são 0. E na terceira equação, aumenta mais um coeficiente de z, que é 0. Na equação aqui. Certo? Então, como resolver um sistema na forma escalonada? Você tem dois casos. O caso 1, o número de equações igual ao número de incognitas. E o segundo caso, que esses números não são iguais. Então, vamos ao caso 1. O caso 1 aqui, você sabe que você pode usar o teu remato de creme. Mas, nesse caso, a gente pode resolver z por substitução. Que é mais simples. Por exemplo, no sistema aqui, Olha aqui, 2z igual 5. Então, você pode calcular z na terceira equação. E depois, você substituir z igual a 5 sobre 2 na segunda equação. E você apete em y. Agora, você tem já y e z. Então, você substituir y e z na primeira equação. E você obtém x. Então, conclusão, o conjunto das soluções do sistema, nesse caso, é o conjunto unitário, que tem somente um elemento, que é a tripla aqui. Certo? Vamos ao caso 2. O caso em que o número de equações é menor que o número de incognitas. Nesse caso, vamos resolver o sistema usando também o método de substituição. Mas, a gente vai começar com a incognitas que não aparecem no começo de nenhuma das equações. E, estas incognitas são chamadas de variáveis livres. Vamos imediatamente a um exemplo agora, para entender como resolver um sistema do caso 2 aqui. Então, no sistema aqui, gente, vamos começar com incognita da f. da f igual a 1 menos 2t da terceira equação. Por que a gente começa com da f? Porque da f não aparece no começo de nenhuma das equações aqui. Nesse caso, da f é uma variável livre. Depois, você substituir da f na segunda equação. Você obtém z em função de t. Agora, você substituir da f e z que são em função de t na primeira equação. Mas, note que aqui, gente, note que aqui, você tem y, também é uma variável livre. Você opta em x e uma variável que é expressa em função de y e t. A confusão. O conjunto das soluções do sistema e, o conjunto de tudo, o plano assim, o plano de quatro elementos, a gente pode dizer de quatro coordenadas, onde cada coordenada dependem a y e t. Em esse caso, y e t são duas variáveis livres do sistema. Uma observação aqui, o sistema aqui tem cinco variáveis, x, y, z, t, e, w. Mas, o sistema tem somente três equações. Então, quando você tem um sistema onde o número de variáveis é maior que o número de equações, então, o número de variáveis livres é, pelo menos, a diferença de número de incógnitas e o número de equações. Por exemplo, nesse caso, você tem cinco incógnitas e três equações. Então, você deve ter, pelo menos, duas variáveis livres. Certo? Vamos falar sobre escalonamento de um sistema de linha. Primeiro, a definição de sistemas equivalentes. Dois sistemas equivalentes é definidos como dois sistemas que têm o mesmo conjunto de soluções. Entendeu? Por exemplo, aqui, gente. No exemplo aqui, o conjunto das soluções do sistema aqui é esse conjunto. Note que, nesse caso, as soluções do sistema aqui, as soluções significa que ele tem mais do que uma solução. E, nesse caso, o sistema aqui tem infinitas soluções. Se você tem um outro sistema que tem o mesmo conjunto das soluções, do sistema aqui, então, a gente diz que o sistema é equivalente ao sistema inicial. Certo? Então, a gente tem o teorema 1 aqui. Multiplicando-se os membros de uma equação qualquer de um sistema linha dado por um número real não nulo, obtemos um novo sistema que é equivalente ao sistema dado. A demonstração desse teorema é fácil. Eu deixo para você ler no livro de IESI. Teorema 2 aqui é também fácil para demonstrar, dizendo que se substituirmos uma equação de um sistema dado pela soma membro a membro dela com uma outra, o novo sistema obtido será equivalente ao sistema dado. Então, usando esses dois teoremas, temos um método que a gente chama método de escalonamento de um sistema linha. E este método para escalar um sistema linha. Por que a gente tem que escalar um sistema linha, gente? Por que? É fácil para resolver. Olhe o exemplo aqui. Esse exemplo aqui. É fácil para resolver. Basta você usar substitução. Esse sistema aqui também. Então, nosso objetivo é a gente escalonar um sistema. Certo? Então, o método de escalonamento tem três passos. Passo 1. você colocar como a primeira equação em que o coeficiente da primeira incógnita seja diferente de zero. Por quê? Porque com esse passo, passo aqui, você pode anular o coeficiente da primeira incógnita de todas as equações com exceção com exceção da primeira equação. É o passo 2 do método. E com o passo 2 aqui, você passa a passo 3, deixa de lado a primeira equação e aplicar o primeiro passo e o seguinte passo nas equações restantes. É assim por diante até o sistema ficar escalonado. Vamos a um exemplo para ilustrar o método de escalonamento de um sistema. Então, por exemplo, isso. Para resolver esse sistema, vamos usar o método de escalonamento. A gente vai escalona o sistema. Então, vamos lá, gente. Nesse exemplo, eu vou escalonar o sistema aqui usando a forma matricial do sistema. Por quê? Eu acho que é mais prático. Se você quer escalonar diretamente no sistema, você pode ler o livro de IESI volume 4. Tá bom? Então, primeiro, vamos escrever a matriz completa do sistema. Aqui, 3, 2, menos 1 são coeficientes correspondentes de x, y, z na primeira equação. E aqui, 2, menos 2, 4, por quê? Aqui, 2x, menos 2y, mais 4z. Aqui, 1. Por quê? Aqui, Aqui, 1 sobre 2, porque aqui, y sobre 2. Aqui, menos 1, e menos 2, porque aqui, menos z. E, aqui, a partir de aqui, você vai colocar a coluna dos termos independentes, que é 1, menos 2 e 0. para resolver este sistema, temos que transformar o lado esquerdo da matriz aumentada, ou seja, a matriz A, que é a matriz incompleta do sistema, para a matriz identidade. Por quê? A gente tem que transformar a matriz identidade, eu vou explicar depois, ok? Mas, você, você, você lembra, na mente, que a gente vai escalonar o sistema, tá? E para fazer isso, você usa teorema 1 e teorema 2 que acabou de tiver, significa que você faz a seguinte, você tocar linha I por linha I menos linha J, você toca linha I por K e você pode tocar também linha I por linha J, certo? Vamos lá, gente. Então, aqui é a matriz completa, inicial, agora, a gente vai tocar linha I por linha I por linha I por linha I por quê? Porque a primeira coeficiente da linha I é I então, você toca para ser mais fácil de fazer o primeiro termo aqui ser zero e aqui também para o primeiro termo o primeiro elemento da linha aqui ser zero você faz assim você toca linha 2 por linha 2 menos 2 vezes linha 1 analogamente você faz para o 3 aqui ser zero então você toca linha 3 por linha 3 menos 3 linha 1 então você obtém essa matriz tá? depois você vai fazer para menos 3 aqui ser tornar 1 para isso você toca linha 2 por linha 2 divide por menos 3 tá? então você obtém essa matriz certo? agora como você já tem número 1 aqui número 1 aqui então você pode fazer para que o número 1 sobre 2 aqui se tornar zero fazendo linha 3 por linha 3 menos linha 2 divido por 2 então você obtém essa matriz então olha gente aqui aqui nesta etapa vamos já escalonamos o sistema já agora o que significa esta matriz significa aqui que você tem 3 z igual 2 sobre 3 y menos 2 z igual menos 2 sobre 3 x mais 1 sobre 2 y menos z igual zero então você escalona você já escalonou o sistema você pode resolver o sistema usando substituição tá mas como eu falo no inicio vamos fazer para a matriz A aqui que é a matriz identidade por quê então vamos dar para a explicação gente então para fazer para que a matriz incompleta seja a matriz identidade primeiro você tem que fazer esse número tornar ser o número 1 para isso você dividir a linha 3 por 3 certo e agora quando você já tem esse número 1 você pode fazer para menos 2 aqui se tornar 0 trocando a linha 2 por linha 2 mais 2 vg linha 3 certo agora gente você tem que fazer para o número 1 sobre 2 e menos 1 aqui se tornar tudo 0 então para isso você vai fazer assim primeiro você vai trocar linha 1 troca linha 1 mais linha 3 assim você obtém aqui 0 como aqui agora vamos trocar linha 1 por linha 1 menos 1 sobre 2 linha 2 e você obtém esse número é 0 também assim você obtém essa matriz é a matriz identidade e o que significa a última matriz aqui significa que na primeira linha x igual a 1 sobre 3 y igual a menos 2 sobre 3 z igual a 2 sobre 3 e assim você obtém exatamente a solução do sistema tá então o passo aqui que fazer a matriz incompleta se torna a matriz identidade e na verdade que você está fazendo substituição para resolver o sistema escalonado então conclusão o conjunto das soluções do sistema dado e o conjunto unitário que tem somente um elemento que é aqui para aqui temos algumas observações agora a primeira é se ao escalonamos um sistema ocorrer uma equação do tipo assim esta deverá ser subprimida do sistema porque nesse caso qualquer uf là x1 x2 até x2 satisfaz essa equação tá ao contrario se ao escalonarmos um sistema ocorrer uma equação do tipo assim com b diferente que 0 o sistema será impossível por quê porque nesse caso qualquer uf là x1 x2 até x2 n não satisfaz a equação aqui e por isso não pode ser uma solução do sistema a terceira observação é que podemos usar o método de escalonamento para encontrar a matriz inversa de uma matriz dada então uma tarefa para você aqui faça um exemplo ilustrando esta observação você pode ver de novo o exemplo que eu acabou de fazer e depois encontrar um exemplo ilustrando esta observação e assim você tem mais um método para encontrar a matriz inversa através da na aula passada você já viu um método de encontrar a matriz inversa através de determinantes e aqui você pode usar sistema linha usando método de escalonamento para determinar a matriz inversa de uma matriz dada certo muito obrigada gente por assistir a aula bom estudo para você e fique bem até a próxima gente tchau tchau